A outra viatura aqui é passada, tem essa aqui, outra viatura, várias viaturas ali A informação que nós temos é que ele acaba sendo encontrado, foi visto aqui O patrão que está aqui, olha aqui, olha aqui Os policiais saem em alta velocidade neste momento aqui na comunidade girassol Vários policiais saem neste momento com a informação de que ele foi encontrado Agora aqui gente, olha só, olha o momento, o momento que a gente acompanha aqui O Goiás agora acompanha neste momento as viaturas A informação que foi encontrada em uma barreira Foi encontrada em uma barreira aqui, os policiais estão indo para o local neste momento Olha aí, esse é um momento muito nervoso